Oi gente, bem-vindos a Porta da Lua. Vou fazer um replante dessa maravilhosa que já abriu aqui junto com vocês. Gente, ela tem um perfume bem suave, tá? Olha que linda! Ela tá com dois brotinhos e é essa menina aqui, ó. É um primolino com anosmo. Então eu já molhei aqui pra eu poder tirar ela inteira daqui. Ó. O que que eu vou fazer, gente? Eu não vou mexer nisso aqui. Ó, eu vou plantar ela aqui nessa telinha aqui. Eu não sei o nome disso, gente. Quem souber o nome, deixa aí pra mim, porque eu realmente não sei o nome disso. É uma madeirinha, ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu deixei de molho por dois dias pra tirar o tanino, tá? Tinha bastante. Ó, eu cortei um pedacinho de sombrite. Eu vou plantar ela mais pra cima, pra ela ir descendo, tá? Que vai ficar pendurada. Então eu vou plantar ela bem pra cima. Ó, vou enfiar o sombrite aqui. nessa telinha. Tem que prestar atenção se tá aparecendo. Eu acho que tinha que ser um sombrite mais compridinho. Vou tirar isso aqui. Ó, vou pausar pra tirar essa etiqueta que veio pro vídeo não ficar longo, tá, gente? Bom, como eu estava falando pra vocês, ó, eu vou plantar ela assim, ó, de cabeça pra baixo, porque ela costuma descer, né? Então, ó, eu só vou apertar aqui. Tá com bastante água que eu molhei agora. Vou enfiar aqui no sombrite, ó, e vou plantar assim, porque senão vai ficar com pouca umidade. Ó, vou enfiar o sombrite por aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar o sombrite, né? Consegui. E aí, vou apertar bem. Eu mantendo... Ali tem uma casquinha de pinos, né? Alguma coisa do tipo. Eu queria que ele ficasse mais achatadinho. Vou tirar um pouquinho. Ai, não tá aparecendo. Eu me distraio, gente. Ó, vou levar mais pra cima. Vou apertar bem aqui esse sombrite. Quero ter cuidado, gente, pra eu não quebrar a floração. Ainda dá uns diazinhos pra curtir, né? Vou cortar um pedacinho do sombrite aqui. Pronto. Peguei a tesoura, ó. Vou cortar um pedacinho, que eu cortei ele muito grande. Achei que era maior, mas acabou que ficou grande. Ó. Aí, aqui, eu vou vir com uma abraçadeira. Vou passar aqui, ó. Complicado, né, gente? Acaba que o vídeo fica meio que longo. Bom, vocês sabem o que eu vou fazer. Eu vou passar a abraçadeira aqui. E assim que eu terminar de passar, eu volto. Prendi, passei três abraçadeiras e agora eu vou prender um pouquinho assim, sem apertar, pra ele ficar mais abertinho. Sem apertar. Coloquei. Ficou bem frouxo. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo aqui o espaço que ficou, ó? É só mesmo pra ele se manter fixo ali. Olha que fofurice. Vou pendurar e volto mostrando pra vocês. Olha que fofurice que ficou, gente. Olha isso. Muito lindo. Tô apaixonada. Agora, tem os dois brotinhos que eu espero que se desenvolvam bem. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima. Tchau. Tchau.